E o ministro Alexandre Silveira vai falar de apagão e também de horário de verão. Estou até corrigido pelo colega de vocês, Raoni, que gosta sempre que eu diminuo o tempo das coletivas e das falas, então se tiver que chamar a atenção não é do ministro, é dele. Mas eu prefiro assim, para a gente poder esclarecer as coisas e colocar o ponto de vista da gente e também aproveitar essa oportunidade sempre para poder aprender, tanto com os nossos colegas de trabalho como uma imprensa especializada que acompanha conjunturalmente a questão das energias no Brasil e no mundo e sempre são contributivos também nas críticas para que a gente faça em alguns momentos humildemente e naturalmente até para seguir em frente com a dimensão da responsabilidade que tem desses setores para o Brasil, correção de rotas. Muito bem, criou-se uma ampla discussão a partir de um ofício da ONS sobre a possibilidade da volta da política do horário de verão. Primeiro é importante destacar que o horário de verão não é uma política do Brasil, é uma política de vários estados no mundo, é uma política que em alguns países ela tem apenas o condão energético e em outros ela tem quase que exclusivamente um condão econômico. países, por exemplo, que têm matrizes de energia nuclear, como a França, adotam o horário de verão por uma questão muito mais econômica, de impulsionar a economia em certos períodos do ano, do que pela segurança energética. Isso foi implementado no Brasil na década de 2000, é uma política que eu destaco mais uma vez, nós vemos ela como uma política importante para segurar em especial os momentos que a gente chama de sobrecarga na ponta, são os momentos onde agora em especial nesse momento de transição energética e de crescimento das energias intermitentes, a gente perde carga de energia solar no final do dia e aumenta a ampliação do uso das energias e, consequentemente, aumenta o despacho de energia térmica. Repetindo, só para ser bastante didático, o Brasil é um país que ainda tem, na sua grande maioria de força de energia firme, o modal de energia hídrica, em especial por causa das nossas, além das nossas PCHs, mas em especial por causa das grandes usinas que foram construídas nos dois mandatos do presidente Lula, Belo Monte, Geral, Santo Antônio, e que reforçaram muito nossa segurança energética nacional. E quando é assim, matrizes como essas dependem também de questões climáticas. E o Brasil viveu esse ano, está vivendo ainda, mas agora já dá demonstrações, estamos passando pelo momento mais crítico, com chuvas já no sudeste, chuvas na cabeceira de alguns rios importantes no Brasil, mas o Brasil, conforme índice do CEMADEM, índice oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia, viveu, desde 1950, quando o CEMADEM fez o seu primeiro medição de índice pulverométrico, a maior seca da nossa história. E, graças a algumas medidas feitas durante o ano, eu vou citar algumas delas, nós, medidas de planejamento, nós conseguimos chegar com os nossos reservatórios, ainda com índices de resiliência, que nos dão a tranquilidade, e aqui repito, mesmo com o surgimento da possibilidade da decretação do horário de verão, eu sempre destaquei, para que não haja nenhuma dúvida, que nós não teríamos risco energético para esse período, mas que o horário de verão não estaria descartado, caso mudasse alguma coisa negativamente, ou tivesse uma relevância substancial na questão da modicidade tarifária, menor tarifa para o consumidor, e tivesse menos impacto na sua transversalidade em outras vertentes da economia nacional. E eu, produção de Chimunha, tive o maior zelo e cuidado em fazer esse debate, tanto com os maiores especialistas do Brasil, do setor elétrico, quanto os nossos auxiliares das vinculadas, quanto o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, que se reuniu inusitadamente durante dez vezes nos últimos 45 dias, para poder discutir a efetividade e também a imprescindibilidade da decretação do horário de verão. E nós, hoje, na última reunião com a INES, na verdade, ontem à noite em videoconferência e hoje, numa reunião presencial, chegamos à conclusão que não há necessidade de decretação do horário de verão para esse período, para esse verão. Nós temos a segurança energética segurada, é ao início de um processo de restabelecimento ainda muito modesto, mas de restabelecimento da nossa condição hídrica. Nós temos condição de chegar, depois do verão, em condição de avaliar, sim, a volta dessa política para 2025. E, quando eu faço esse parênteses, eu o faço para destacar a minha defesa da política do horário de verão para o país. É importante que ele seja sempre considerado. Ele não pode ser fruto de uma avaliação apenas dogmática ou de cunho político. Ela é uma política que tem reflexos tanto positivos quanto negativos no setor elétrico e na economia. Portanto, ela deve sempre estar na mesa para uma avaliação precisa do governo federal. As medidas que nós destacamos, que nós implementamos durante esse ano, foram, vão ser apresentadas aos senhores. Eu queria, mais uma vez, destacar que essa política, ela é adotada por vários países da América do Norte, da Europa Ocidental e outras regiões do mundo. Já destaquei a questão da seca que estamos enfrentando, por isso foi muito importante, muito importante, não foi só a ajuda de São Pedro, foi o planejamento que fez com que nós chegássemos com 11% a mais de água nos nossos reservatórios de cabeceira, como Furnas, Itubiara, São Simão e Nova Ponte. Entre as ações que nós citamos e que já são públicas, recursos como a diminuição da vazão de Jupiá e Porto Primavera, preservou os nossos reservatórios em 11%. Também nós executamos uma operação excepcional do reservatório da usina de Belo Monte, semana passada, se tornou público também, para utilização na ponta do sistema. Ou seja, durante o dia, a gente tinha uma vazão de 300 metros cúbicos por segundo, nós diminuímos durante o dia para poder usarmos no horário de ponta o excedente da água para poder assegurar o menor risco para naquele horário que o sistema é mais exigido. Aí se perguntarem, mas como que conseguiu reduzir durante o dia? Porque durante o dia, obviamente, nós estamos com o pico da energia solar contribuindo com o sistema. Então, foi uma medida importante e eu quero aqui de público reconhecer que a sensibilidade do meio da ministra Marina, da ministra do Meio Ambiente, nesses dois temas, foi fundamental. Em 2021, eu me lembro muito bem, eu estava no Senado da República, um dos motivos da gente ter feito aquelas contratações, a gente, que eu digo, o governo, o país, aquelas contratações emergenciais de térmicas no PCS, foi exatamente o ministro que dizia, dizia que defendia o abrir porteira, passar a boiada, ele não conseguiu administrativamente um acordo com o meio ambiente para poder aumentar e regular melhor a vazão de Belo Monte. Se tivesse feito, a crise hídrica naquele momento seria de menor porte. O nosso governo, que é um governo que defende a questão do cumprimento da legislação ambiental da forma mais rigorosa, não transige na questão do cumprimento da legislação ambiental, mas tem bom senso, porque sabe que energia é vida e em momentos excepcionais há necessidade de a gente prover a energia com fontes mais baratas e mais seguras para o consumidor. E, portanto, foram medidas que tiveram impactos importantes. Também, nós maximizamos os recursos extremoelétricos de disponibilidade e potência para o período seco. Minimizamos o despacho de usinas do norte do Brasil ao longo do ano, de modo a utilizar o final do período de seco. Nós temos usinas que têm, diferente de Belo Monte, nós temos usinas que são ainda usinas que têm reservatório. Então, nós tomamos medidas nesses últimos 40 dias, principalmente, mas durante todo o ano, mas principalmente depois que a ONS começou a colocar em dúvida a nossa segurança energética, começou a discutir a possibilidade da necessidade do horário de verão, nós passamos a usar menos a vazão e segurar mais a vazão para os períodos para que a gente assegurasse chegar até então. Tem uma outra questão que é importante ser ressaltada. O horário de verão, ele tem o pico do custo-benefício nos meses de outubro, de novembro e até meados de dezembro. E nós, se fizéssemos agora, nós usufruiríamos muito pouco desse pico do custo-benefício. Porque mesmo decretando o horário de verão, se a nossa posição hoje fosse decretá-lo agora, daqui nós teríamos que fazer um planejamento mínimo para poder os setores se adaptarem, nós conseguiríamos entrar com isso meados de novembro. Então, o custo-benefício seria muito pequeno. Apesar de que eu não posso deixar de ressaltar que assim que chegou o relatório da ONS, eu comecei a me reunir com setores produtivos a fim de que ele se planejasse, inclusive, através de documento. Eu oficiei, por exemplo, o setor aéreo brasileiro para que ele começasse as adaptações se, por ventura, fosse necessário decretar o horário de verão. Então, sob o horário de verão especificamente, concluindo, as medidas de planejamento adotadas pelo Ministério, minhas energias e suas vinculadas, garantiram a segurança energética e diminuíram o impacto do horário de verão na vida das pessoas. Alguns, o Brasil se divide muito, mas isso não é irrelevante quando se trata de segurança energética, mas quando não se trata de segurança energética... jogaram água no nosso chope, não teremos horário de verão neste ano. O ministro Alexandre Silveira disse que eles avaliaram que não há possibilidade de um apagão, que as reservas estão cheias, garantindo, então, a eletricidade até o final do ano, que aí em 2025, depois do verão, lá para março, abril, vão fazer uma reanálise. Tem perigo de apagão? Tem perigo de crise energética? Aí o horário de verão pode voltar, mas que neste momento não há necessidade. E sobrou para o ex-ministro do Meio Ambiente. Ricardo Salles. O ministro até esqueceu o nome do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fazendo menção, quando o Salles fala naquela fatídica reunião sobre passar a boiada. Mas o importante, Gustavo Uribe, é a informação de que não vai haver horário de verão este ano.